Leitura do livro de Isabel Allende, O Vento Sabe Meu Nome. Na introdução, ela dedica a Laurie Barra e Sarah Hilleschein, por seu coração compassivo. E uma frase de Anitta Dias diz, Há uma estrela onde todas as pessoas e os animais estão contentes, tem melhor que o céu, porque não é preciso morrer para ir lá. O Zadler, Viena, novembro-dezembro de 1938. Havia no ar um prenúncio de desgraça. Desde cedo, um vento de incerteza varria as ruas, se bilando entre os prédios, introduzindo-se pelas frestas de portas e janelos. É, o inverno já chegou, murmurou Rudolf Adler, para se animar, mas não podia atribuir ao clima ou ao calendário a opressão que sentia no peito fazia vários meses. O medo era um fedor de ferrugem e lixo que se impregnara nas narinas de Adler. Nem o tabaco de seu cachimbo, nem a fragrância cítrica de uma loção de barbear conseguiam atenuá-lo. Naquela tarde, o cheiro de medo, agitado pela ventania, impedia-o de respirar. E ele se sentia enjoado e com náuseas. Decidiu despachar os pacientes que esperavam a vez e encerrar as consultas mais cedo. Surpresa, a sua assistente perguntou se ele estava doente. Ela trabalhava com ele fazia 11 anos e em todo aquele tempo o médico nunca havia descuidado de suas obrigações. Era um homem metódico e pontual. Nada sério, só um resfriado. Frau Goldberg. Vou para casa. Respondeu ele. Acabaram de arrumar o consultório e desinfetar o instrumental. E despesiram-se na porta, como todos os dias. Se desconfiarem de que não se veriam de novo. Sem se desconfiar que não se veriam de novo. Frau Goldberg dirigiu-se à parada do bonde. E Rudolf Adler saiu andando a passos rápidos pelas poucas quadras que o separavam da farmácia. Com a cabeça enterrada nos ombros, segurando o chapéu com uma das mãos e a maleta com a outra. O piso estava úmido e o céu encoberto. Calculou que havia garoado e que mais tarde cairia uma daquelas aguaceiras de outono, que sempre o surpreendiam sem guarda-chuva. Havia percorrido aquelas ruas mil vezes. Conhecia-as de cor e nunca deixaram de apreciar a sua cidade. Uma das mais bonitas do mundo. A harmonia das construções barrocas e arte nouveau. As árvores majestosas das quais as folhas já começavam a cair. A praça do seu bairro, a estátua equestre. A vetrine da confeitaria, com sua exibição de doces. E a do antiquário, cheia de curiosidades. Mas naquela ocasião não ergueu o olhar do chão. Carregava o peso do mundo nos ombros. Naquele dia, os rumores ameaçadores começavam com a notícia de um atentado em Paris. Um diplomata alemão assassinado com cinco tiros por um jovem judeu polonês. Os alto-falantes do Terceiro Reich clamavam por vingança. Desde março, quando a Alemanha anexara a Áustria e a Wehrmacht, desfilara com sua soberba militar pelo centro de Viena, entre os vivos de uma multidão entusiasmada, Rudolf Adler vivia angustiado. Seus temores tinham começado uns anos antes e foram aumentando à medida que o poder dos nazistas se fortaleceu, com o financiamento e as armas de Hitler. Recorriam ao terrorismo como arma política, tirando proveito do descontentamento, especialmente da juventude, com os problemas econômicos que se arrastavam desde a Grande Depressão de 1929 e com o sentimento de humilhação produzido pela derrota da Grande Guerra em 1914. Em 1934, haviam assassinado o chanceler Dolfus, num fracassado golpe de Estado, e desde então haviam matado 800 pessoas em diversos atentados. Amedrontavam os opositores, provocavam distúrbios e ameaçavam provocar uma guerra civil. No início de 1938, a situação de violência interna era insustentável, enquanto do outro lado da fronteira, a Alemanha pressionava para transformar a Áustria em uma das suas províncias. Apesar das concessões feitas pelo governo, diante das exigências alemães, Hitler ordenou a invasão. O partido nazista austríaco preparava o terreno, e as tropas invasoras não só não encontraram nenhuma resistência, como também foram aclamadas pela maior parte da população. O governo se rendeu, e dois dias depois, Hitler em pessoa entrou triufante em Viena. Os nazistas estabeleceram controle absoluto do território. Toda a oposição foi declarada ilegal. As leis germânicas, o aparato da repressão do Gestapo e das SS, e o fanatismo antissemita, entraram em vigor imediatamente. Rudolf sabia que até Rachel, sua mulher, que antes era racional e prática, sem a menor tendência a imaginar desgraças, agora estava quase paralisada pela ansiedade, e só funcionava com a ajuda de medicamentos. Ambos procuravam proteger a inocência do filho Samuel, mas o menino, que ia fazer seis anos, tinha maturidade de adulto. Observava, ouvia e entendia, sem fazer perguntas. E no começo, Rudolf medicava a mulher com os mesmos tranquilizantes receitados. Alguns pacientes seus, mas como nela essas drogas produziam cada vez menos efeito, ele reforçou o tratamento com umas gotas poderosas, que conseguia em frascos escuros e sem etiqueta. Ele precisava daquelas gotas tanto quanto ela, mas não podia tomá-las, porque interfeririam em sua habilidade profissional. As gotas eram entregues sigilosamente por Peter Steiner, dono da farmácia, seu amigo de muitos anos. Adler era o único médico a quem Steiner confiava a sua saúde e a da sua família. Nenhum decreto de autoridade que proibissem relações entre arianos e judeus podia alterar a estima que os unia. Nos últimos meses, porém, Steiner precisava evitar Adler em público, porque não podia ter problemas com o comitê nazista do bairro. No passado, os dois haviam jogado mil partidas de pôquer e xadrez, compartilhado livros e jornais e costumavam fazer excursões às montanhas ou ir pescar para fugir das respectivas esposas, como diziam rindo, e no caso de Steiner, para escapar da sua manada de filhos. Agora Adler não participava dos seus jogos de pôquer nos fundos da farmácia de Steiner. O farmacêutico recebia Adler pela porta de trás e entregava-lhe a droga, sem registrar na contabilidade. Antes da anexação, Peter Steiner jamais questionava a origem dos Adler, supunham os tão austríacos quanto ele. Não ignorava que eram judeus, como outros 190 mil habitantes do país, mas aquilo nada significava. Era agnóstico o cristianismo, ao qual se educara, parecia ele tão irracional como todas as outras religiões. E ele sabia que Rudolf Adler também pensava assim. Embora praticasse alguns rituais por consideração à esposa, para Rachel era importante que o filho Samuel tivesse o sustentáculo da tradição e da comunidade judaica. Às sextas-feiras à tarde, os Steiner costumavam ser convidados para o Shabbat em casa dos Adler. Rachel e a cunhada Leia esmeravam-se nos detalhes. A melhor toalha de mesa, as velas novas, a receita de peixe herdada da avó, o pão e o vinho, e Rachel e a cunhada eram muito unidas. Leia enviou vara jovem e não tinha filhos. Por isso se apegara à pequena família do irmão Rudolf. Embora Rachel lhe impedisse que fosse morar com eles, ela insistia em viver sozinha, mas os visitava com frequência. Era muito sociável e colaborava com vários programas da sinagoga para ajudar os integrantes mais necessitados da comunidade. Rudolf era o único irmão que lhe restara. Desde que o caçula emigrara para os kibbutz da Palestina, aí Samuel era seu único sobrinho. Rudolf presidia a mesa do Shabbat, como se espera do chefe da família. Com as mãos sobre a cabeça de Samuel, pedia que Deus o abençoasse e protegesse, que lhe desse a graça e concedesse a paz. Em mais de uma ocasião, Rachel surpreendeu. Uma piscada entre o marido e Peter Snyder. Deixava passar, achando que não se tratava de um gesto de deboche, mas apenas de cumplicidade entre aqueles dois descrentes. Os Adler pertenciam à burguesia secular e culta, que caracterizava a boa sociedade vienense em geral, e a judaica em particular. Rudolf explicara a Peter que sua gente tinha sido discriminada, perseguida e expulsa de todos os lugares durante séculos, por isso dava muito mais valor à educação do que aos bens materiais. Os judeus podiam ser despojados de todas as posses, como ocorrera constantemente ao longo da história, mas ninguém podia tirar-lhes o preparo intelectual. Um título de doutor era muito mais respeitado que uma fortuna no banco. Rudolf provinha de uma família de artesãos, que tinha orgulho de ser médico. A profissão conferia prestígio e autoridade, mas, em seu caso, não lhe traduzia em dinheiro. Rudolf Adler não era um dos cirurgiões da moda, nem professor da antiga Universitat Wien, era de Viena, né? Era o médico de bairro, estudioso e generoso, que atendia gratuitamente a metade dos seus pacientes. A amizade de Adler e Steiner baseava-se em profundas afinidades e valores. Ambos tinham a mesma curiosidade voraz pela ciência. Eram amantes da música clássica, e leitores impenitentes e simpatizantes clandestinos do Partido Comunista. Proibido desde 1933. Também eram unidos por uma repulsa visceral ao nacionalsocialismo. Desde que Adolf Hitler deixara de ser chanceler para se proclamar ditador com poderes absolutos, eles se reuniram nos fundos da farmácia para se lamentarem do mundo e do século em que lhes cabia viver. Ia consolar-se com um brandy capaz de porrer metais, que o farmacêutico destilava no porão, subsolo de múltiplas utilidades, onde ele guardava, em perfeita ordem, o necessário para preparar e acondicionar muitos dos medicamentos que vendia. Às vezes, Adler levava o filho, Samuel, aquele porão para trabalhar com Steiner. O menino distraía-se durante horas, misturando e engarrafando pós e líquidos coloridos que o farmacêutico lhe dava. Nenhum dos seus filhos gozava daquele privilégio. Doía na própria alma de Steiner cada lei destinada a cachapar a dignidade do amigo, Ele comprara nominalmente o local do consultório e o apartamento de Adler para impedir que fossem confiscados. O consultório tinha ótima localização no terreno de um edifício nobre e Adler morava com a família no primeiro andar. Naquela propriedade, o médico investira tudo, todo o seu capital e transferi-las para o nome de outra pessoa, ainda que fosse seu amigo Peter, constituiu uma medida extrema que ele tomou sem consultar a esposa. Rachel jamais teria aceitado. Rudolf Adler procurava convencer-se de que a histeria antissemita logo se calmaria, já que não tinha cabimento em Viena, a cidade mais refinada da Europa, berço de grandes músicos, filósofos e cientistas, muitos dos quais judeus. A retórica incendiária de Hitler, que fora subindo de tom nos últimos anos, era mais uma manifestação do racismo suportado por seus antepassados, mas que não os impedira de conviver e prosperar. Por precaução, tinha retirado seu nome da porta do consultório, o que era um inconveniente menor, visto que ele ocupara aquele local havia muitos anos e era bem conhecido. Sua clientela se reduziu porque os pacientes arianos tiveram de abandoná-lo, mas ele imaginava que arrefecidos os ânimos da cidade, eles voltariam. Confiava em sua habilidade profissional e em sua merecida reputação. Contudo, à medida que passavam os dias, o clima de tensão piorava e Adler começou a acalentar a ideia de emigrar para outro lugar, a fim de escapar do temporal desencadeado pelos nazistas. Rachel Adler pôs um comprimido na boca e engoliu sem água, enquanto esperava o troco na padaria. Estava vestida na moda com tons de bege bordô, casaco ajustado na cintura, chapéu de lado, meias de seda e saltos altos. Era bonita e ainda não tinha 30 anos, mas sua expressão severa envelhecia vários anos. Tentou esconder o tremor das mãos com as mangas e responder em tom leve aos comentários do padeiro sobre o atentado em Paris. O que pretendia aquele rapaz idiota que matou o diplomata só podia ser polonês? exclamou o homem. Ela acabara de dar a última aula a seu melhor aluno, um garoto de 15 anos que estudava piano com Rachel desde os sete, um dos poucos que levavam a música a sério. Desculpe, Frau Adler, a senhora compreende, dissera a mãe a despedi-la. Pagou o triplo do valor da aula e esteve a ponto de lhe dar um abraço, mas se conteve por receio de ofendê-la. Sim, Rachel compreendia. Estava agradecida porque aquela mulher lhe deu um emprego durante vários meses, mais do que devia. Fez esforço para conter as lágrimas e sair de cabeça erguida. Tinha carinho por aquele garoto e não o julgava por usar. Com orgulho, o calção preto e a camisa parda do uniforme das juventudes hitleristas. Com o lema Sangue e Honra, todos os jovens pertenciam ao movimento. Era praticamente obrigatório. Veja só em que perigo esse polonês nos colocou. Ouviu o que estão dizendo no rádio, Frau Adler. Continuou pontificando o padeiro. Tomara que não passe de ameaças, disse ela. Vá depressa para casa, Frau Adler. Uns grupos de rapazes agitadores andam pelas ruas. A senhora não deve andar sozinha. Logo vai escurecer. Boa tarde e até amanhã, balbuciou Rachel colocando o pão na sacola e o troco no porta-níqueis. Lá fora, aspirou ar frio em plenos pulmões e tentou livrar-se dos presságios sombrios que a invadiam desde amanhecer. Muito antes de ouvir o rádio e de saber dos rumores alarmantes que circulavam pelo bairro, refletiu que as nuvens escuras pronunciavam chuva e concentrou-se no que ainda deveria fazer. Precisava comprar vinho e velas para sexta-feira. Sua cunhada viria para o Xabá, como fazia todas as semanas. Assim como Steiner com os filhos, sentiu que, apesar do medicamento que acabava de tomar, os nervos podiam traí-la em plena rua. Precisava das suas gotas e decidiu deixar as compras para o dia seguinte. Duas quadras adiante, viu o prédio onde morava, um dos primeiros de puro estilo Arte Nouveau, construído em fins do século XIX, quando Rodolf Adler comprou um espaço no térreo da rua para montar o consultório e um apartamento para as famílias, as linhas orgânicas, as janelas e sacadas curvas e os vitais de flores estilizadas tinham escandalizado a conservadora sociedade vienense. Acostumada à elegância barroca, mas o Arte Nouveau se impôs e em pouco tempo o edifício passou a ser um ponto de referência na cidade. Rachel teve a tentação de passar pelo consultório para cumprimentar o marido, mas descartou a ideia imediatamente. Rudolf tinha muitos problemas próprios e ela não podia afligi-lo com suas apreensões. Além disso, Samuel a esperava desde amanhã na casa da tia. Lea Adler era professora e se oferecera para dar aulas e várias crianças. Samuel era alguns dos anos mais novo que os outros, mas não ficava lá atrás do aprendizado. muitas crianças judias tinham sido maltratadas na escola e algumas mães da comunidade haviam se organizado para dar aulas particulares aos menores, enquanto os maiores recebiam escolaridade na sinagoga. Tratava-se de uma medida de emergência. Pensavam, Rachel passou ao largo e foi buscar o filho, deixando-se de reparar que o consultório do marido estava fechado àquela hora inusitada. Em geral, Rudolf atendia até as seis da tarde, exceto às sextas-feiras, quando chegava para o jantar antes do pôr do sol, o Xabá. O apartamento de Lea, modesto, mas bem localizado, consistia em dois quartos com móveis de segunda mão. Era decorado com fotografias emolduradas do marido prematuramente falecido e com lembranças das viagens que ela chegar a fazer com ele antes de enviúvar. Nos dias em que recebia os alunos, no ar, pairava cheiro de biscoitos recém-assados. Rachel Adler encontrou outras mães que, indo buscar os filhos, tinham ficado para tomar chá e ouvir Samuel tocarino alegria. O menino era comovente, tão pequeno e magro com seus joelhos arranhados, sua cabeleira indomável e sua concentração de sábio, movendo-se ao som da música do seu violino, completamente alheio à sensação que causava. Um coro de exclamações e aplausos explodiu com as últimas notas. Samuel demorou alguns segundos para despertar do transe e voltar àquele círculo de mulheres e crianças. Saudou com breve reverência e, enquanto a tia corria para beijá-lo, a mãe dissimulou um sorriso de satisfação. Era uma peça relativamente fácil que o menino aprendera em menos de uma semana. Mas Beethoven sempre impressionava. Rachel sabia que o filho era um prodígio, mas sabia, sentia horror a qualquer forma de jactância e nunca mencionava esse fato. Esperava que os outros o fizessem. Então ajudou Samuel a vestir o casaco e guardar o instrumento no estojo, despediu-se depressa da cunhada e das outras mulheres e partiu de volta para casa, calculando que teria o tempo justo para pôr o assado no forno antes do jantar. Fazia alguns meses não contava com a ajuda doméstica porque a empregada húngara, que estava com ela vários anos, fora deportada e ela não tinha ânimo para procurar outra. Mãe e filho passaram pela frente da porta do consultório sem parar e entraram no amplo vestíbulo do edifício, as luminárias de vidro pintado com motivos de nenúfares estavam acesas, iluminando o ambiente em tons de verde e azul. Subiram ao primeiro andar pela larga escada dupla, cumprimentando de passagem a porteira que de seu cubículo vigiava o tempo todo. A mulher não respondeu, raramente o fazia. O apartamento dos Adler era espaçoso e cômodo com móveis pesados de módulo destinados a durar a vida inteira, que não combinavam com aquela arquitetura de linhas leves e simples. O avô de Rachel tinha sido antiquário e os descendentes haviam herdado quadros, tapetes e adornos de excepcional qualidade. Ainda que fora de moda, Rachel, criada com refinamento, procurava viver com distinção, apesar de os ganhos do marido e das aulas de música não poderem se comparar aos dos avós. Sua elegância era discreta porque a ostentação a repugnava tanto quanto a jactância. Na infância, tinham-lhe inculcado a ideia do risco de provocar inveja nos outros. Num canto da sala perto da janela que dava para a rua ficava o piano de cauda, um brutner que pertencera à sua família por três gerações. Era seu instrumento de trabalho, já que o usava com a maioria dos alunos e era também seu único entretenimento nas horas de solidão. Tocava-o desde pequena com maestria, mas na adolescência, ao compreender que não tinha talento necessário para se transformar em concertista, resignou-se a ensinar. Era boa professora. O filho, em compensação, tinha um gênio musical que se apresentava raríssimas vezes. Samuel sentava-se ao piano desde os três anos e tocava de ouvido qualquer melodia que ouvisse uma única vez. Mas preferia o violino porque podia levá-lo com sido a todos os lugares, como dizia. Rachel não pôde ter mais filhos e depositava em Samuel todo o seu amor de mãe. Adorava-o e não podia se abster de mimá-lo porque o menino não dava trabalho. Era amável, obediente e estudioso. Meia hora depois, Rachel ouviu um tumulto na rua e foi a janela olhar. Estava escurecendo. Viu passar meia dúzia de jovens que pareciam bêbados gritando palavras de ordem do partido nazista e impropérios contra os judeus. Sanguessugas, malditos, assassinos, os mesmos qualificativos que tinham ouvido outras vezes e lido na imprensa e nos panfletos dos alemães. Um deles carregava uma tocha e outros iam armados de paus, martelos e pedaços de canos de mental. Rachel afastou Samuel da janela, fechou as cortinas e se preparou para descer e chamar o marido. Mas o menino se agarrou à sua saia. Samuel estava acostumado a ficar sozinho, mas parecia tão assustado que a mãe decidiu esperar. lá fora, o alvoroço diminuiu e ela imaginou que a turba tinha se afastado. Tirou o assado do forno e começou a pôr à mesa. Não quis ligar o rádio, as notícias eram sempre muito ruins. Peter Steiner recebeu um amigo nos fundos da farmácia onde eram esperados pelo jogo de xadrez que tinham começado na tarde anterior e pela garrafa de brand que já ia pela metade. As instalações da célebre farmácia Steiner eram da mesma família desde os tempos do bisavô em 1830 e cada geração se preocupava em mantê-la em perfeito estado. Ainda se conservavam as prateleiras e os mostradores de modo do talhado, os acessórios de bronze trazidos da França e uma dúzia de antigos frascos de cristal que mais de um colecionador pretendera comprar mais de um colecionador pretendera comprar e que segundo o dono valia uma fortuna. As vitrines que davam para a rua eram emolduradas com guirlandas de flores pintadas, o chão era de ladrilhos portugueses, um tanto gastos por mais de um século de uso e os freguês se anunciavam com um repique de cinetas de prata dependuradas sobre a porta. A farmácia Steiner era tão pitoresca que recebia visita de turistas e tinha aparecido em artigos de revista e num livro de fotografias como símbolo da cidade. O fato de Rudolf Adler chegar tão cedo num dia de trabalho chamou a atenção de Peter. Aconteceu alguma coisa com você? Perguntou. Eu não sei, eu estou sufocando, acho que vai me dar um ataque. Não, homem, você ainda é muito novo para isso. São os nervos, você está tenso. Tome um trago, isto cura tudo, replicou Steiner servindo dose dupla ao amigo. Já não é possível viver nesse país, Peter. Os nazistas nos mantêm cercados, a repressão vai criando círculos cada vez mais apertados e precisos. Não podemos entrar em certos restaurantes e lojas, ameaçam nossos filhos nas escolas, tiram nossos empregos nas repartições públicas, confiscam os nossos comércios e propriedades, proíbem o exercício da nossa profissão ou o amor por alguém de outro povo. Esta situação é sustentável, logo vai ter de melhorar, disse Peter, sem muita convicção. Você está enganado, a situação vai piorar cada vez mais. É preciso ter cegueira seletiva para achar que nós, judeus, podemos continuar vivendo com certa normalidade. É impossível evitar a violência que nos ameaça. Cada dia, promulgam novos decretos. Eu lamento tanto isso, meu amigo. Como posso ajudar você? Bem, você já fez muito por mim, mas não pode me proteger. Os nazistas nos consideram um tumor maligno que precisa ser extirpado da nação. Minha família viveu na Áustria durante seis gerações. As humilhações vão se somando. O que mais podem tirar de nós? A vida? Só resta isso. Ninguém pode tirar de você o título de médico, nem seus bens. Foi boa ideia pôr o consultório e o apartamento em meu nome. Obrigado, Peter. Você é um irmão que nunca tive. Eu estou um pouco preocupado. Os instintos mais baixos andam fora de controle. Hitler ainda vai ficar muito tempo no poder e tentará tomar posse da Europa. Eu acho que nos levará à guerra. Você imaginaria, imagina o que seria isso? Outra guerra? exclamou Steiner. Não, seria o suicídio coletivo. Nós aprendemos a lição com a guerra anterior. Lembre-se do horror, da derrota. Nós, judeus, somos os bodes expiatórios. Metade das pessoas que conheço está dando um jeito de escapar. Eu preciso convencer a Rachel e irmos embora. E para onde? Perguntou Steiner, alarmado. Bem, é quase impossível conseguir visto para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Essas seriam as melhores opções, mas eu sei de várias pessoas que foram para a América do Sul. como assim? Você vai embora? E o que eu vou fazer sem você? Bem, eu suponho que seria só por algum tempo. Além disso, ainda não decidi. Eu primeiro preciso convencer a Rachel. Vai ser difícil ela concordar em largar essa vida que construímos com anos de trabalho. Deixar até o pai e o irmão. Também não sei. Não vai ser fácil convencer a minha irmã, Leia, que eu não poderia deixá-la aqui também. É uma decisão muito drástica, Rodi. Eu tenho de pensar em Samuel. Meu filho não pode crescer como um párea. Eu espero que você não vá embora, mas se for, eu vou cuidar do que é seu, Rodi. Quando voltar, tudo estará intacto a suas pés. Estavam no lugar, no segundo cálice de bebida, quando ouviram um alvoroço lá fora. Espiaram pela porta e viram uma horda invadindo a rua. Homens, rapazotes e algumas mulheres que vinham vociferando ameaças e palavras de horda do partido e empunhando martelos, paus e outros objetos contundentes. A sinagoga, ao bairro dos judeus, gritavam os que iam na frente. Algumas pedras foram arremessadas e ouviu-se o barulho inconfundível nos vidros quebrados, que foi acolhido por um clamor de celebração. A turba era o único animal arrebatado que agita em uníssono com uma alegria assassina. Ajude a fechar a farmácia, esclamo o Steiner, mas Adler já estava na rua correndo em direção à sua casa. O terror invadiu a noite. Rachel Adler demorou dez minutos para perceber a gravidade do que estava acontecendo, porque suas cortinas estavam fechadas e a estridência de fora lhe chegava em surdina. Achou que o bando de rapazes, visto antes, estava de volta e, para distrair Samuel, pediu-lhe que tocasse alguma coisa. Mas o menino parecia paralisado, como se pressentisse a tragédia que ela ainda se negava a admitir. E, de repente, algo estourou contra a janela e o vidro caiu despedaçado ao chão. Seu primeiro impulso foi calcular o custo de repor aquela janela curva de vidro biselado. Imediatamente, uma segunda pedrada quebrou outro vidro e a cortina se desprendeu do trilho e ficou pendente de uma ponta. Pela janela destroçada, Rachel vislumbrou uma nesga de céu alaranjado e recebeu, numa lufada, o cheiro de fumaça e incêndio. Um clamor selvagem entrou pelo apartamento como rajada e ela, então, entendeu que se tratava de coisa muito mais perigosa do que um grupo de moleques bêbados. Ouviu gritos furiosos e outros de pânico e meio em um intrepério contínuo de vidros estilhaçados. Rudolf exclamou aterrorizada. Tomou Samuel por um braço e arrastou para a porta. O menino conseguiu pegar o estojo do violino. Somente a ampla escada de mármore com seu corrimão de madeira em bronze separava o apartamento do consultório. Mas Rachel não chegou até lá. Theobald Volcker, seu vizinho, de um apartamento no segundo andar, militar reformado, com quem raras vezes ela havia trocado mais de duas palavras, já estava no corredor e se pôs à sua frente, segurando-a com firmeza. Rachel viu-se prensada contra o peito largo daquele velho ranzinza que lhe dizia algo incompreensível enquanto ela se debatia chamando o marido. Demorou mais de um minuto para perceber que Volcker tentava impedi-la de descer porque um grupo tinha arrombado a porta de madeira talhada, despedaçado os vitrais do prédio e já estava. no vestíbulo. Venha comigo, Frau Adler, ordenou o vizinho com seu vozeirão de quem sabe mandar. Meu marido! Bem, a senhora não pode descer. Pense em seu filho. E a empurrou escada acima para o seu próprio apartamento, onde ela nunca tinha posto os pés. A moradia de Volcker era idêntica às do Adler, mas não tinha nada de sua claridade e elegância. Mostrava-se sombria e gelada, com poucos móveis, sem mais adornos além de duas fotografias numa estante. O homem a conduziu à força para a cozinha, enquanto Samuel, mudo e agarrado ao violino, seguia os dois. Volcker abriu uma portinhola estreita que dava para a dispensa e indicou que deveriam esconder-se ali, sem dar um pio até que ele viesse chamá-los. depois que fechou o gabinete, Rachel e Samuel ficaram de pé, abraçados num espaço muito estreito, imersos em total escuridão. Ouviram o Volcker arrastar um móvel pesado? E o que está acontecendo, mamãe? Eu não sei, meu irmão. Fique quieto e não fale, sussurrou a mãe. Aqui o papai não vai nos encontrar quando chegar, disse Samuel no mesmo tom. É só um tempinho. Há uns homens violentos no prédio, mas eles logo vão embora. São nazistas, né, mamãe? Sim, são. Todos os nazistas são malvados, mamãe? São? Não sei, filho. Deve haver bons e ruins. Mas os ruins são mais, eu acho, disse o menino. Theobald Volcker já era militar de carreira quando Lincoln Bill defender o Império Austro-Húngaro em 1914. Provinha de uma família de camponeses sem nenhuma tradição militar, mas destacou-se no exército. Tinha quase 1,90m de altura e uma força física e um caráter disciplinado de alguém nascido para aquela profissão. Mas em segredo escrevia poesias e sentia saudade da existência pacata do campo, plantando e criando animais ao lado da mulher que ele amara desde a adolescência. Nos quatro anos da guerra, perdeu tudo o que dava sentido à sua vida. O único filho que pereceu no campo de batalha aos 19 anos, a mulher adorada que se suicidou de dor e sua fé na pátria que afinal não passava de uma ideia e uma bandeira. Quando a guerra acabou, ele tinha 52 anos, patente de coronel e coração partido. Não se lembrava do porquê ter lutado. Enfrentou a derrota atormentado pelos fantasmas de 20 milhões de mortos. Não havia lugar para ele naquela Europa em ruínas, onde apodreciam em valas comuns os despojos misturados de soldados, mulheres, crianças, mulas e cavalos. Durante alguns anos, sustentou-se graças a diversos empregos indignos, suportando a má sorte dos vencidos, até que a idade e os achaques o obrigaram a aposentar-se. E desde então, vivia sozinho, ocupado em ler, ouvir rádio e compor versos. Saía só uma vez ao dia para comprar jornal e o necessário para fazer a comida. Suas medalhas de herói ainda estavam presas à velha farda, que ele vestia uma vez por ano para o aniversário do armistício que selou a dissolução do império pelo qual ele havia lotado durante quatro anos horríveis. Nesse dia, ele escovava, passava o ferro à farda, lustrava as medalhas e limpava as armas. Depois, abriu uma garrafa de aquavita e se embebedava metodicamente, maldizendo a solidão. Era um dos poucos vienenses que não haviam saído para dar vivas às tropas alemães no dia da anexação, porque não se identificava com aqueles homens que marchavam com o passo de ganso. Por experiência, desconfiava do fervor patriótico. No prédio, os adultos evitavam o coronel que nem respondia a cumprimentos e as crianças tinham medo dele. A exceção era Samuel. Rachel e Rodolf passavam grande parte do dia ocupadas em seus respectivos trabalhos e a mulher que antes comparecia diariamente para atender ao serviço doméstico do Zadler e ia embora às três da tarde. Então o menino, se não estivesse com a tia Leia, passava algumas horas sozinho, ocupado com as tarefas escolares e com sua música. Ele logo percebeu que quando praticava violino ou piano, o vizinho descia discretamente para o primeiro andar com uma cadeira e sentava-se no corredor ao ouvi-lo. Sem que ninguém pedisse, Samuel começou a deixar a porta aberta. Esmerava-se tocando o melhor possível para aquele público de uma única pessoa que o escutava em respeitoso silêncio. Nunca se falavam, mas quando se encontravam no prédio ou na rua, trocavam uma inclinação de cabeça tão leve que Rachel não se apercebera da delicada relação do filho com o Volker. Depois de trancar a vizinha e o menino e de disfarçar a porta da despensa com a mesa da cozinha, o coronel vestiu depressa a farda cinzenta com dragonas douradas e a coleção de medalhas. Colocou a cartucheira com o Luger antiquada, mas em perfeito funcionamento e ficou esperando na porta do seu apartamento. Peter Steiner demorou-se vários minutos protegendo a vitrine da farmácia com uma persiana de madeira e baixando a porta metálica. Vestiu o casaco e saiu apressado pela porta de trás, disposto a seguir o amigo Rudolf. mas mesmo naquela estreita rua lateral passavam revoltosos proferindo ameaças. Espremeu-se no patamar de uma casa para se esconder de um grupo de agressores e ali esperou até que desaparecessem na esquina antes de sair. Era um homem corpulento de pele corada cabelos loiros curtos e lisos como escova. Olhos tão claros que pareciam nublados e braços de alterofilista que lhe permitiam ganhar de qualquer um em provas de força. Com exceção da sua mulher ninguém o intimidava mais ele decidiu evitar aquela horda incontrolável de bárbaros e dar uma grande volta rezando para que Rudolf Adler tivesse feito o mesmo. Em poucos minutos o farmacêutico percebeu que a vizinhança tinha sido invadida e não havia maneira de se esquivar do tumulto para se aproximar do consultório do amigo. Não pensou duas vezes uniu-se à multidão com um puxão arrebatou um estandarte do partido nas mãos de um rapaz que não se atreveu a protestar e deixou-se levar pela maré humana desfraudando a bandeira. E naquelas poucas quadras Peter Steiner teve clara a ideia do caos que se instalara naquele bairro tranquilo onde tradicionalmente morava e trabalhava parte da numerosa comunidade judaica da cidade. Não restava o único vidro intacto nas lojas ardiam fogueiras nas quais os amutinados jogavam o que tivesse nas casas e escritórios desde livros até móveis. A sinagoga incendiava-se pelos quatro lados antes do olhar impassível dos bombeiros dispostos a intervir somente se as chamas ameaçassem estender-se para outros edifícios. Viu como arrastavam o rabino pelos pés com a cabeça ensanguentada batendo contra as pedras do calçamento viu como surravam os homens como arrancavam roupas e cabelos de mulheres como esbofeteavam crianças e pisoteavam e encharcavam de urina os idosos de algumas sacadas os curiosos incentivavam os agressores e numa janela alguém saudava com o braço direito levantado e uma garrafa de champanhe na mão esquerda mas a maioria das casas e dos prédios de apartamentos estava fechada e com as cortinas corridas o farmacêutico se deu conta espantado com sua própria reação de que a energia bestial da multidão é contagiosa e libertadora de que também sentia o impulso de destruir queimar e gritar até sufocar de que estava se transformando num monstro ofegante coberto de suor com a boca seca e pele eriçada pela descarga de adrenalina acocorou-se atrás de uma árvore tratando de recuperar o fôlego e a sensatez murmurou e continuou repetindo em voz alta até que o nome do amigo o ajudasse a recobrar o juízo precisava encontrá-lo antes que ele caísse na mão da turba ficou de pé e continuou avançando protegido pelo estandarte e pelo seu aspecto diariano puro tal como Steiner temia o consultório do Adler havia sido devastado as paredes estavam pichadas com insultos e emblemas do partido nazista a porta arrancada dos batentes e todos os vidros quebrados móveis estantes lustres instrumentos médicos frascos todo o conteúdo do consultório jazia espalhado na rua ele não encontrou nem sombra do amigo e o coronel Theobald Volcker recebeu os primeiros assaltantes plantados de braços cruzados no limiar do seu apartamento haviam-se passado menos de 15 minutos desde que eles tinham arrombado a porta da entrada e se espalhado como ratazanas pelos andares Volcker imaginou que a porteira ou algum dos inquilinos tivesse denunciado os judeus talvez até marcado seus apartamentos porque mais tarde ao percorrer o prédio percebeu que os assaltantes tinham derrubado algumas portas e deixado outras intactas a dos Adler não tinha sido destruída porque ficava entreaberta uma meia dúzia de homens e rapazes bêbados de violência com braceletes do partido nazista apareceu no patamar da escada vociferando insultos e palavras de ordem um deles que parecia liderar os outros deu de cara com o coronel no corredor carregava um cano de ferro e já o ergueira disposto a desferi-lo mas ficou momentaneamente paralisado diante daquele velho gigantesco metido numa farma antiquada que o olhava de cima com um ar autoritário judeu? ladrou não respondeu Volker sem erguer a voz nisso ouviram os gritos dos outros frustrados por não terem encontrado os habitantes dos apartamentos do apartamento do Adler dois homens um pouco mais velhos apareceram na escada e encararam a Volker e quantos judeus moram aqui? perguntou um deles eu não sei dizer saia da frente vamos registrar o seu apartamento com que autoridade? respondeu o coronel pondo a mão na cartucheira do Luger da Luger os homens deliberaram brevemente entre si e decidiram que não valia a pena incomodar-se com aquele velho ele era tão ariano quanto o hérice e estava armado desceram para o apartamento do Zadler e ajudaram os outros a destruir tudo que pudessem desde a louça até os móveis e atirar pelas janelas o que lhes dava na cabeça vários se juntaram para arrastar o piano até a sacada com a intenção de jogá-lo na rua mas como ele era mais pesado do que previu optaram por estripá-lo o vandarismo durou poucos minutos e o efeito era de explosão de uma granada antes de ir embora despejaram a lata de lixo sobre as camas rasgaram com faca a adversaria dos móveis roubaram os objetos de prata tesouros de Rachel Adler e derramaram gasolina no tapete e atiaram fogo desceram as escadas em tropel e misturaram-se a multidão feroz da rua o coronel esperou apenas o suficiente para ter certeza de que tinham ido embora e desceu o apartamento saqueado do Zadler constatou que o fogo ainda se limitava ao tapete com a precisão e a calma que o caracterizavam pegou-o por uma ponta e dobrou-o sufocando as chamas em seguida pegou os cobertores de um dormitório e pressionou sobre o tapete para ter certeza de que ele não continuaria queimando endireitou uma poltrona que estava tombada e sentou-se respirando com dificuldade já não sou o mesmo murmurou lamentando a passagem dos anos ficou ali esperando o tambor que retombava em seu peito tranquilizar-se e refletindo sobre a situação era muito pior do que havia imaginado mais horas antes quando ouviu pelo rádio que estavam chamando as pessoas para manifestar-se contra a conspiração dos judeus o ministro da propaganda da Alemanha falando em nome de Hitler anunciara que as manifestações de repúdio ao assassinato do diplomata em Paris não seriam organizadas pelo partido mas seriam permitidas a indignação do povo alemão e austríaco era plenamente justificável disse era um convite ao saque à destruição e à matança o coronel deduziu que a multidão enlouquecida à primeira vista uma horda sem outro propósito além da violência não agia por impulso espontâneo mas estava preparada tinha identificado o alvo e estava certa da impunidade os agressores deviam ter instruções para não tocar na propriedade de quem não fosse judeu o que explicaria o fato de naquele prédio só terem saqueado o apartamento dos Adler dos Epstein e dos Rosenberg Volker não se deixou enganar pela roupa de civil da canalha sabia que eram grupos de jovens milicianos nazistas os mesmos que haviam imposto a violência como estratégia política nos últimos anos e o terror como forma de governo desde a anexação estava recobrando as forças quando ouviu passos no corredor e um instante depois deparou-se com um energúmeno armado com um estandarte nazista brandindo-o com uma lança e gritando Adler Adler a plenos pulmões o coronel levantou-se com alguma dificuldade e soltou a Luger do coldre quem é o senhor que está fazendo aqui este é o apartamento do Rudolf Adler repreendeu desconhecido Volker não respondeu também não se moveu e quando o outro o ameaçou com a haste do estandarte a dois centímetros do seu nariz onde está o Adler repetiu o homem pode-se saber quem está à procura dele perguntou Volker afastado o haste do dorso da mão como se fosse uma mosca só então Peter Snyder reparou na idade do coronel e na farda da grande guerra e entendeu que não se tratava de um oficial nazista Volker por sua vez viu que o outro soltava o estandarte e levava as mãos à cabeça num gesto de desespero eu estou procurando meu amigo meu amigo Rodolfo o senhor ouviu perguntou o Steiner com a voz rouca de tanto gritar ele não estava aqui quando assaltaram o apartamento imagino que também não estava no consultório respondeu Volker e o Rachel e o Samuel sabe da família dele estão a salvo se encontraram doutor Adler avise-me eu moro no apartamento número 20 no segundo andar sou o coronel reformado Theobald Volker Peter Steiner se Adler vier diga que eu estou à sua procura que me espere aqui eu vou voltar não se esqueça do meu nome Peter Steiner esse é o fim do primeiro capítulo o o o